Ever had the feeling that the world's gone and left you behind Ela deixou clara a vontade de voltar como era antes Eu não vou ser quem eu fui, eu não sou quem eu era Sabe, esses olhos viram coisas demais Das quais não passam na tela Qual que é o valor desse fardo pesado que eu vou pagar Um moletom pra vestir, dando um traga eu lembrei da infância E das coisas que eu me prometi Eu coloquei a cara, paguei pra ver Nossa senhora, se eu soubesse a maldade da rua Eu não tinha largado a escola, a curiosidade Ou você mata ela ou ela te mata Pra ver que o são vir me imitar e falar das vivências que eu passo na barra Com pisante da Ucli, vira olho tudo em Qtuk Minha mãezinha falou que ia ser grande, saiu bastante por hoje Veja bem, o neguinho que não tinha roupa Eu fiz uma ligação no contato Me mandaram a coleção toda Veja como o mundo roda Quem não queria me ver, nem se fecha o olho consegue E agora Veja como o mundo roda Qual que é o valor desse fardo pesado que eu vou pagar Um moletom pra vestir, dando um traga eu lembrei da infância E das coisas que eu me prometi Eu coloquei a cara, paguei pra ver Nossa senhora, se eu soubesse a maldade da rua Eu não tinha largado a escola, a curiosidade Ou você mata ela ou ela te mata Pra ver que o são vir me imitar e falar das vivências que eu passo na barra Com pisante da Ucli, vira olho tudo em Qtuk Minha mãezinha falou que ia ser grande, saiu bastante por hoje Veja bem, o neguinho que não tinha roupa Eu fiz uma ligação no contato Me mandaram a coleção toda Veja como o mundo roda Quem não queria me ver, nem se fecha o olho consegue E agora Veja como o mundo roda Para ver, nem se fecha o olho Para ver, nem se fecha o olho